Fala aí amigão inscrito no canal Tá Na Rede FC Bem-vindos a mais um vídeo da série Pressage Hoje temos Copa do Brasil, jogo da volta pessoal Semifinal, Palmeiras e Fluminense No primeiro jogo o Fluminense se deu bem, ganhou de 2x1 no Maracanã E vem buscar um empate aqui na casa do Palmeiras O Palmeiras tem o apoio da sua torcida Vai tentar uma vitória simples aí Vamos conferir a escalação dos dois times para essa partidaça aqui na Copa do Brasil Vamos conferir o Palmeiras que vem com o Fernando Bras Vitor, Ramos, Jackson, Lucas, Egídio, Arouca, Robinho, Zé Roberto, Dudu, Lucas, Bárcio e Gabriel Jesus O ataque do time do Palmeiras O Fluminense vem com o Diego Cavalieri, com o Antônio Carlos, Renato Giovani, Jean, Edson, Vinícius e Wagner E no ataque Fred, o camisa número 9 Vamos que vamos então pessoal, a bola vai rolar aqui no canal Tá Na Rede FC Apeito o árbitro, a bola está rolando É semifinal de Copa do Brasil, Palmeiras e Fluminense Eu vou jogando com o Palmeiras no segundo tempo, a gente vai pro time do Fluminense Já peço você aí no comecinho do jogo aqui, já aproveita e deixa o seu like aí Que você me ajuda bastante na divulgação do canal As visualizações estão show de bola, tá muito bacana Tá faltando um pouquinho mais de like, então deixa o like aí se você tá curtindo Deixa o like que você me incentiva bastante a dar sequência aqui na série Presságio E lá vem o Robinho, lá vem o Palmeiras, o Robinho vem abrindo espaço ali, tentou a jogada pra cima Quando o Edson acabou sendo desarmado e lá vem o Fluminense Olha o Fred, já dominou ali, buscou a melhor opção O Palmeiras vem cheio, a defesa do Palmeiras vem fechando ali no meio Lá vem o Edson, olha a jogada, o Victor Ramos toma a bola dele Tocou pra Robinho Tocou pra Barros Tocou errado o Barros contra o ataque do Fluminense Olha lá o Fred, já dominou, chega dois na marcação Tocou atrás do Giovani lá, vem o Fluminense O Giovani tentou insistir ali pra cima do Robinho e tomou a bola Agora é a vez do Palmeiras, lá vem o Barros Saiu da marcação do Vinícius, lá vem o Barros, insiste Vem caindo aqui pela direita Olha lá que tá fechando no melhor cruzamento Quem é que sobe? Afastou a defesa do Fluminense Passou pra Arouca Arouca tentou a jogada, acabou perdendo O Wagner tomou a bola dele Pressionou ali, voltou pro Wagner Lançamento pro Edson E lá vem o Fluminense, o Lucas Vem chegando junto Vem chegando o Edson Grande finta do Edson Olha o cruzamento Quem é que sobe? Subiu, olha o perigo Que lance foi esse, mais mentiroso Aqui no Pro Evolution Soccer 2016 Vamos dar uma olhada Eita, que coisa hein Uma bicicleta Um chute meio esquisito ali do Wagner A bola passou por cima do gol Ia ser um golaço Meio mentiroso, mas ia ser um golaço Vem Fernando Praça, jogando com o Jackson Egídio, recebeu Lá vem puxando Pro fundo Faz abertura pra Robinho Barre, já dominou Já rodou na frente do Zaira Já tem a passagem do Robinho Lá vem Palmeiras chegando Tentou a jogada, acabou perdendo Olha o contra-ataque do Fluminense Chega dois em cima nele Tocou pro Edson Lançamento pra Fred Dominou de primeira pra Vinícius Chega a marcação Recebou na frente O Fred Mas vai chegar O Egídio ali Que saiu lá Da lateral esquerda Pra proteção Aqui na cobertura Vem puxando Contra-ataque Pro time do Palmeiras Robinho perdeu a bola Olha o Fred Recebeu de novo Chega a marcação Por baixo ali Do Lucas Sai do jogo Lançamento Ali pro Vinícius A bola sai Em linha de lateral É bola pro time do Palmeiras Daqui aos 30 minutos de jogo Robinho faz reversão Na jogada pra Egídio Egídio já faz uma graça Passa o pé por cima da bola Toca com a Arouca Dudu Tentou fazer a finta Perdeu a bola Bola chega no Jean Cercoberto Pisou na bola Puxa o contra-ataque do Palmeiras Tentou a jogada Acabou perdendo Jean recebeu Tocou pra Gerson Zé Roberto Chega na marcação Olha o lançamento Pra Gerson Lá vem Fluminense Olha o Fred Fechando no meio Lançamento pra Wagner Se deixar bater Perigo O Wagner Insistiu Bateu A bola passa Cruzando A trave direita Do goleiro Fernando Prazer Vai pra linha de fundo É tiro de meta Pra equipe do Palmeiras Chegou com perigo Fluminense ali Com o camisa número 17 O Wagner 39 minutos Do primeiro tempo Tudo igual aqui No Allianz Parque É Copa do Brasil É semifinal Da Copa do Brasil O jogo da volta O Fluminense Joga pelo empate O Palmeiras joga Por uma vitória simples De 1 a 0 Vindo com as barcas Aperta Tocou pra Edson Zé Roberto Chega na marcação Edson Tocou pra Wagner Vai trocando o passe Do time do Fluminense No campo de defesa Vinicius Já se pediu na frente Chegou o Victor Torramos na cobertura Fez o corte Mas fez mal Tocou nos pés de Fred Lá vem Fluminense Lançamento na esquerda Ali pro Vinicius Mas vai muito forte Vai sair em linha de fundo Com o Napito Final de primeiro tempo Aqui No Allianz Parque Palmeiras 0 Fluminense Também 0 Copa do Brasil Semifinal É o jogo da volta Começa o segundo tempo Agora a gente vai jogando Com o Fluminense 0 a 0 Tudo igual Aqui na Copa do Brasil Vinicius Escolhe o Jean Tocou errado Tocou errado Tocou nos pés Zé Roberto Lá vem Palmeiras Chega a marcação Do Fluminense No Edson O Fred pediu Tem a passagem ali Do Zé Roberto Dominou Chega a marcação Por baixo Não achou nada Zé Roberto Conserta Ele toca pra Vitor Ramos Robinho Volta mais atrás Pra Lucas Palmeiras Ele toca na bola Tocou pra Arouca Chega a marcação Do Fluminense Adianta a sua defesa Tocou pra Arouca Chega a marcação Por baixo Não achou nada Gabriel Jesus Tocou pra Barros Ele é habilidoso Abriu espaço Que passe Pra Gabriel Jesus Bateu pro gol Defendeu Pra Barros Ele dominou Bate a torcida do palestra O Palmeiras Vai pra final da Copa do Brasil Com esse resultado Lá vem Fred Vem carregando Olha aqui Bolão pro Wagner Afasta Afasta o Jackson De qualquer maneira Giovani Tem mais Tem mais Fluminense Se o Fluminense Bateu no zagueiro Não bateu Bateu no zagueiro Recupera Porto 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 do mundo Olha o contra-ataque do Fluminense Olha o contra-ataque do Fluminense Finalzinho de jogo Olha o Fred pediu Já ameaçou Segue o joelho Compartilhe Compartilhe o vídeo E inclua os seus favoritos Que você ajuda demais Na divulgação do canal Se você ainda não é inscrito E curtiu a série Curtiu o estilo de jogo Deixe o seu like aí Se inscreva também Que você é muito bem-vindo Eu fico por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Valeu pessoal Um abraço